Olá! Trabalho e mais para você! Este é o canal para o pequeno empreendedor na área de alimentação. E a receita de hoje é de pudim de leite condensado, uma receita aí que eu faço há muito tempo e que é aprovada pelos meus clientes e é favorita deles. Então eu te convido, acompanhe todo o vídeo! E para iniciar o pudim, eu vou começar pela calda de caramelo, coloco na panela uma xícara de açúcar, e vou deixar derreter até dourar esse açúcar. E aqui pessoal, ele já derreteu todo o açúcar e dourou. Vou colocar então em seguida uma xícara de água e vou deixar agora derreter o caramelo que cristalizou aqui quando coloquei a água. Então ele vai derreter totalmente aí. Neste ponto, o caramelo já está todo homogêneo e já chegou no ponto que eu deixo aqui, que é quando ele está levantando estas bolhas grandes, pessoal, aqui no nosso caramelo. Aí você pode desligar o fogo porque ele já chegou no ponto. Vou despejar então o caramelo todo na forma e vou espalhar todo ele na lateral. Esta forma que eu estou utilizando é de 20 cm a boca por 8 cm de altura. Mas você pode utilizar a forma que você tiver aí. Se for uma forma menor, o seu pudim vai ficar aí mais alto, tá bom? E aí, espalhei todo o caramelo, reserve aqui a nossa forma já com caramelo. Vamos fazer então o pudim de leite condensado. Na bacia, vou colocar 3 ovos e vou, pessoal, retirar a pele aqui da nossa gema. Eu dou assim umas beliscadinhas. Às vezes a pele sai toda de uma vez. Se não sair, pessoal, de uma vez só, perceba que ela fica assim opaca por cima aonde tem ali pele ainda. Então você vai ali e vai puxando que sai toda a pele aí da sua gema. E vou colocar então meia tampinha de essência de baunilha. É bem pouquinho mesmo. E coloco uma caixinha de leite condensado. E duas colheres de sopa de leite em pó. Duas colheres de sopa de açúcar. Meia colher de sopa de trigo. E vou misturar bem esses ingredientes. É importante, pessoal, colocar os ingredientes nessa ordem. Deixe pra colocar o leite por último. Pra que realmente essa mistura aqui fique bem homogênea. Só assim a gente vai acrescentar aí o nosso leite, que é o último ingrediente a ser colocado. Então aqui já ficou bem misturado todos esses ingredientes. Vou colocar então 400 ml de leite. E volto a misturar bem aqui todos os ingredientes. A nossa calda mais fria, pessoal, eu volto a passar nas laterais, porque ela fica mais grossa. E assim ela espalha melhor aqui e fica numa consistência legal em toda a lateral da nossa forma. E assim eu vou despejar o pudim utilizando uma peneira. Isso é importante, que assim a gente retira todos os resíduos das nossas claras dos ovos. Veja que fica na peneira todos os resíduos. Assim não vai ficar com gosto de ovo nenhum aí no seu pudim. E vocês perceberam que eu não levo esse pudim ao liquidificador. É assim mesmo que eu faço meus pudins aqui. Todos os meus sabores. E eu faço, pessoal, aqui vários sabores de pudim. Faço de laranja com coco. Faço ele aí de chocolate. Faço de vários sabores. Tenho seis sabores de pudim. E faço ele no tamanho mini, que eu estou mostrando aí pra vocês. Então, a hora que vocês quiserem que eu faça outros sabores aqui, é só deixar aí no comentário que a gente vai fazendo aos poucos aí pra vocês. E coloco então esse pudim em uma forma quadrada. E despejo, pessoal, uma água fervendo até o limite da forma. Estou aqui só demonstrando para vocês. Porque esse processo de despejar a água, você vai fazer aí quando a sua forma já estiver no forno. Assim, você vai lá e despeja essa água quente. Pra você aí não se machucar e não dar trabalho aí de você tá carregando essa forma com a água quente, tá bom? Então, vou levar para assar no banho-maria com o forno a 250 graus, já aquecido antes. E vou deixar assar por uma hora, que levou, pessoal, aqui no meu forno. Porque dependendo da potência do seu forno, pode levar mais tempo ou menos tempo, tá bom? Aqui já assou, perceba que ele fica levemente dourado nas laterais. E quando você balançar, pessoal, e ainda ele estiver mole, porém consistente ali quando você balança, este é o ponto, ele já vai estar assado. Porque ele vai firmar melhor quando ele gelar. E agora, eu vou deixar ele esfriar bem e depois vou levar para a geladeira por umas 4 horas. Até ficar bem gelado, para depois desenformar. Aqui já ficou gelado o nosso pudim. E eu, pessoal, aqueci o fundo aqui da forma. Levei ao fogão, pra soltar o nosso pudim. E passei uma faquinha nas laterais. Veja que ele já soltou, está totalmente solto da forma. Quando você balançar e ele estiver solto, é assim que você tem que desenformar o seu aí, tá bom? Aí você pode desenformar se você for vender já direto no pratinho da embalagem que você escolheu. E depois é só colocar a tampa. No meu caso aqui, eu vou desenformar em um prato mesmo. Então eu pego o prato e coloco em cima do pudim. E aí você vira de uma vez. Olha esse pudim que lindo, pessoal. Não é pra se gabar não, mas é um dos melhores pudins que você vai fazer aí. E se você está gostando do vídeo, vamos ter receitas aqui todas calculadas e testadas. Pra você vender e ter lucro. Então eu te convido, se inscreva no canal pra você não perder nenhum conteúdo. E compartilhe aí também com os amigos. Veja a maciez desse pudim. E já no corte você percebe isso. Ele fica muito lisinho. Olha a textura. Fica veludado na boca. O sabor de leite condensado fica muito forte. Ele sobressai aqui no sabor geral do pudim. É muito gostoso. Vai agradar muito o seu cliente aí. Ou a sua família. Se você quiser aí fazer essa sobremesa deliciosa. Dá pra você vender aí pudim de vários sabores. Dá pra vender por encomenda para sobremesa de final de semana. Dá pra vender eles em tamanho minis aí. Pra você vender na rua como sobremesa. Dá pra você vender para revenda aí desses pudim em lanchonetes. Dá pra vender de várias formas e de vários sabores aí os seus pudins. E o custo desse pudim saiu, pessoal, por R$10,30. Coloquei mais R$0,80 da embalagem. Então o custo total saiu por R$11,10. Coloquei mais 120% de lucro. Você pode vender ele por R$25,00. Aqui na minha região tá no valor de R$25,00 a R$30,00 um pudim deste tamanho. Mas lembrando que esse é um valor de sugestão. Você pode subir ou diminuir dependendo da sua região. E dependendo dos valores dos ingredientes. Os meus vão estar aqui na descrição pra você dar uma olhada e comparar aí. E desde já eu te desejo boas vendas e bons lucros.